Tá aí? Tá, os dois estão Pessoal, eu vou sair aqui, tá? É, mas não tem problema, quando eu sair da conta, a conta vai cair, então alguém que você tenha a conta aí Ah, esse Vou sair também, da conta, só, meu Deus Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não